Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Giripoca da Positiva, opa, hoje é sexta-feira, sextou, final de semana, chegou, e nós estamos por cá pra trazer mais um vídeo de atualização pra você das obras de construção da ponte do Rio Araguaia, que irá ligar os dois estados, o Pará ao Tocantins. E a você que está sempre nos acompanhando aqui em nossas redes sociais, aqui a você no YouTube, eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais um dia e que nós estamos iniciando a sexta-feira com benças, e eu quero agradecer a você aí, chegamos à marca dos 42 mil seguidores, e você, é claro, você que faz parte dessa história, você que faz o nosso canal crescer. E nós estamos aqui, ó, pegando imagens aéreas da obra da ponte do Rio Araguaia, neste momento o pessoal trabalhando aqui no pilar de número 1, as obras estão a todo vapor aqui, dos pilares 1 até o 3, né, Giripoca? E aqui você está vendo as imagens, eles estão fazendo a perfuração das estacas raízes dos pilares de número 1. O 2 já foi feito a perfuração e eles estão fazendo já a concretagem ali daquela sapatona, né, que é a linguagem popular, ali arredores dos pilares 2, para depois fazer a montagem das ferragens dos blocos e aí em diante fazer a concretagem e dar início aos pilares. Aqui eles estão preparando aqui, ó, eles acabaram de finalizar a perfuração de uma estaca raíze, eles estão colocando ali, alinhando ali aquele ferro, né, para depois fazer a concretagem. Lembrando que esses ferros aí que eles estão colocando, que fura, essa perfuração, gente, é... ela é em média de 20 metros de fundação, né, aí para baixo, é muito ferro, meu filho, o buraco enorme, viu? E aí eles fazem a perfuração das estacas, fazem a concretagem, quando eles terminam irão cavar um buraco com a PC para fazer aquela sapata de concreto e depois fazer a montagem dos blocos para que possam ser feitos os pilares, né? Eu quero agradecer a você que está nos assistindo, se você ainda não é nosso seguidor, começa a nos seguir, deixa o seu like, de joinha, de gostei do vídeo, se você gostou do vídeo, se você também puder compartilhar, compartilha aí para a gente, tá? Hoje é sexta-feira, lembrando que essas imagens eu já peguei elas ontem do final do dia, viu? Já no finalzinho do dia, ali por volta das 5 horas da tarde, ele já estava quase saindo do serviço. Agora pela manhã, amanheceu chovendo aqui em São Geraldo do Araguai, neste momento começou a cair uma garoa, né? E a gente está por aqui, trazendo essas imagens aéreas para você das obras de construção da ponte do Rio Araguai. Iremos também mostrar ali eles fazendo a montagem das vigas, né? E colocação das formas também. A você em todo o Brasil e também no mundo, mandar um abraço ao nosso amigo Mauro Campana, que está lá nos Estados Unidos nos acompanhando. E aqui logo à frente, você está vendo o buraco aqui do pilar de número 2, né? Um buraco grande, fundo. Eles já estão fazendo a concretagem ali do buraco, né? Eles fizeram ali tipo uma concretagem ali e irão montar a questão dos blocos. Aqui em cima do tabuleiro, eles estão trabalhando na montagem das vigas. Cada viga dessa daí tem 37 metros de comprimento, 2 metros e meio de altura, e ela irá pesar 90 toneladas. Aí um inscrito me procurou. Girepoca, por que essas vigas têm 90 toneladas, sendo que as outras tinham 120 toneladas? É porque aqui nesse trecho do pilar de número 3 ao pilar 1, elas serão usadas 5 vigas em cada vão. E nos demais vão aí, só é 2 vigas, porque eles usam as vigotas. Então aqui na cabeceira da ponte, no pilar 1 ao 3, é 5 vigas e eles colocam a prelage. É da mesma forma no pilar 42 ao 44 em Xambioá, tá bom? Então tá aí a você que está nos assistindo em todo o Brasil. Essa obra foi iniciada em 2020, no mês de abril. Quem assinou a ordem de serviço foi o ex-ministro e agora governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas e o presidente Bolsonaro, que juntamente com a bancada do Tocantins, que conseguiram todos os recursos, o orçamento garantido para que essa obra pudesse sair do papel. Já que tem muitos aí que falam que essa obra aqui não tem nenhum mérito do presidente Bolsonaro, e tem sim, porque foi o Bolsonaro que conseguiu junto à bancada do Tocantins, a bancada, colocaram emendas e o governo federal também que colocou emendas parlamentar para essa obra sair-se do papel. Obra essa que foi iniciada em 2020 e tem alguém aí que está gravando o vídeo dizendo que essa obra foi iniciada em 2017. Então está faltando com a verdade ou não conhece a nossa região. O que acontece? Em 2017, o ex-presidente Michel Temer, juntamente com seus ministros, eles vieram à cidade de Xambuá, eles vieram também à São Geraldo da Araguaia e eles anunciaram que a obra da ponte do Rio Araguaia iria iniciar em 2020. Mas as obras... melhor, em 2020 não, em 2018, em janeiro de 2018. Mas, na verdade, as obras não iniciaram. As obras só iniciou em 2020, no mês de abril. Inclusive, o Temer falou, na época, que o dinheiro que estava alocado para essa obra era muito pouco. Ele falou... muita gente se fala que o dinheiro está em conta, que a ex-presidente Dilma deixou o dinheiro em conta. Ele falou... está faltando com a verdade. O dinheiro que eles têm alocado para dar início a essa obra é de apenas 50 milhões de reais, que não dá nem para fazer a fundação dos pilares. Isso foi o que o ex-presidente Michel Temer relatou na época. E aí, em 2020, o presidente Bolsonaro, juntamente com o ministro Tassi de Freitas, assinaram a nova ordem de serviço. Começou a chegar aquelas primeiras maquinazinhas, aquelas perfuratreis ali, demarcando ali onde que seriam os pilares da água. Muita gente não acreditava. Era uma coisinha simples mesmo. E aí, daí em diante, começou a chegar a máquina, começaram a montar o canteiro de obras e as obras não parou mais, graças a Deus. E antes do presidente Bolsonaro sair, ele deixou alocado o valor de mais de 50 milhões de reais, valor esse que dá para finalizar a obra da ponte do Rio Araguaia, que terá 1.727 metros de extensão, 16 metros e 20 de largura e também ela será toda iluminada com lâmpada de LED. Lembrando que o trabalho do consórcio Xambioá é eles fazerem a ponte do Pilar de número 1 até o 44, colocar a pavimentação. Aí em diante, aí já é com outras empresas. Inclusive, o pessoal do consórcio Xambioá, eles queriam ter entregado essa ponte ainda o ano passado. Mas devido ao atraso das indenizações ali do lado de São Geraldo do Araguaia, que é onde você está vendo as imagens, aqui já é uma viga que está sendo colocada as formas para dar início à concretagem. Aí atrasou os trabalhos. Porque o consórcio Xambioá, aqui formado pelas empresas Gaspart, Artileste e outras empresas, eles trabalham nessa obra de uma forma muito importante. Eles dividem a equipe. Por exemplo, tem uma equipe montando aqui essas ferragens das formas aqui, outra colocando as formas, tem outra fazendo a perfuração do Pilar 1, tem outra trabalhando no Pilar 2 e tem outra em Xambioá já colocando as grades laterais da ponte. Então eles dividem a equipe. É o que aconteceu. Quando eles estavam trabalhando no Vão Central, era para ter outra equipe igual essa daqui trabalhando aqui do lado de São Geraldo do Araguaia. Gire, Poco, e por que eles não começaram a trabalhar? Porque ele não teria como trabalhar, porque precisaria o governo pagar aquelas residências que tinha todas aqui ao redor para ser demolida, igual foi, para eles iniciam a obra. E só iniciou agora em janeiro. Aqui os Pilares 1 e 2 já iniciou agora em janeiro. Aí tem muita gente que fala que a obra parou. A obra nunca chegou, ela parou. Ela para sempre nos recessos, nos feriados, na virada de ano, tem aquele feriado ali, o recesso de Natal, os funcionários tiram o recesso, mas que a obra parou, nunca parou. A gente tem que falar a verdade. Independente do governo que está aí, o pessoal do consórcio Xambioá sempre trabalhando com muita sinceridade, fazendo um trabalho magnífico, um trabalho fantástico. Seria bom se todo o trabalho de cabeceiras das vias de acesso da ponte fosse o consórcio Xambioá para fazer essa obra, né? E já estão aqui com todas as suas máquinas e seria bem melhor. Giripoca, e por que as vias de acesso ainda não se iniciaram? Uma boa pergunta. Eu acredito que as empresas que ganharam a licitação, eles estão querendo começar a obra, mas até o momento o governo federal ele não indenizou ainda as etapas 2 e 3 de São Geraldo da Araguaia, assim como a de Xambioá, aonde que serão feitas as cabeceiras para chegar aqui na ponte. Do lado de São Geraldo da Araguaia são 500 metros, né, de cabeceira, que é para ir até aqui, a cabeça da ponte. Do lado de Xambioá, são 2 quilômetros aproximadamente. É uma obra que tem muita coisa ainda a ser feita, né? O pessoal do consórcio Xambioá, eu conversando com eles e me passaram a informação que no mês de julho eles entregam a ponte pavimentada, bonitinha, né? E aí vai faltar o governo aí agilizar essa questão das indenizações aí que já poderia ter feito para outra empresa começar a já fazer a limpeza dos terrenos, começar a fazer a terraplanagem, né? Porque ainda falta muita coisa a ser feita, tá? Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão nos assistindo. Aqui você vê, ó, vários operários, tem duas equipes, uma colocando as formas nas ferragias da viga aqui que já foi montada. Aqui na lateral do outro lado já tem outra viga sendo montada, né? E é um trabalho muito rápido esse trabalho da montagem das vigas aqui. Os concretos que irão concretar as vigas, aqui já vai vir nos caminhões bitoneiras por cima da ponte. Já os que estão sendo concretados ali, os pilares 1 e o 2, aquele concreto que é usado, eles estão vindo de caminhão via balsa, desce na balsa porque eles não tem como descer ali, né? Então eles têm que vir na balsa. Os caminhões que estão trazendo concreto para os pilares 1 e o 2 ali estão vindo nas balsas ainda. Eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros, nossos amigos que contribuem com o nosso trabalho e que graças a vocês a gente conseguiu comprar um novo drone e aqui nós estamos fazendo novas imagens. E eu quero agradecer o senhor Zezinho do Pegue Pague a Sair, a você de São Geraldo do Araguaia na hora de fazer suas compras e economizar de verdade. Dê uma passadinha no Pegue Pague a Sair. Um abraço ao senhor Zezinho, toda a sua família aí do Pegue Pague a Sair. Mandar um abraço para o nosso amigo Laércio Santana que está lá em Arapiraca, também contribuiu conosco. Um abraço para o Laércio Santana e todos os seus parentes, amigos aí que nos assistem em Arapiraca, Alagoas. O Wilson Mansão e a Chamoto. Eita, seu Wilson. Obrigado. Pedro Pinto. Alô, Pedro. A Amadeu Garavelli. Esse aqui é um fiel do nosso canal. sempre, todos os meses, deixa aí a sua contribuição. Obrigado, seu Amadeu. Antônio Vital está lá em Confresa, no Mato Grosso. Alô, seu Antônio Vital. Aquele abraço. José Conrada Bacharelli, também é um que, desde o início, está contribuindo conosco. Alô, seu José Conrada Bacharelli. Antônio Sérgio Fernandes. Alô, Sejão. Sempre está junto com a gente. Eduardo Gouveia Rodrigues. Alô, Eduardo. Obrigado pela sua contribuição. Francisco Timbopaiva. Jackson Nunes de Oliveira. Alô, Jackson. João Batista Mendes. Esses foram os amigos que fizeram a sua contribuição, agora no decorrer do mês de fevereiro. E você que está nos assistindo, é patriota, gosta do nosso trabalho, quer contribuir com o nosso canal. Giripoca, como eu faço? O nosso Pix está aí na telinha da sua TV ou no celular, tá? E aí você pode fazer a sua contribuição do valor que você puder, tá? Que não lhe aperte o seu orçamento. Mandar um abração para o nosso amigo Richard Pintor, aqui em São Geraldo da Araguaia. Alô, Richard Pintor. Um abraço a todos os amigos em São Geraldo da Araguaia. Todos os mundos nos assistindo. Aos amigos que estão nos grupos de WhatsApp. Alô, Sérgio Fonseca. Sérgio Fonseca, lá em Pitangui, Minas Gerais. Um forte abraço. Nossa amiga Elisvaldo Silva, está lá no Piauí, lá em Múncio Epólito, do canal Brasil Simples. Um abraço para você. E aqui, ó, o guindaste trazendo mais uma forma. Eles estão colocando as formas aqui, ó, nas ferragens da viga que já foi montada o esqueleto, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado a você nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais de Iripoca da Positiva para todo o Brasil, diretamente de São Geraldo do Araguaia, no Pará com imagens da maior ponte em construção sobre o Rio Araguaia. Um abraço a todos, uma excelente semana, finalzão de semana chegando aí e vamos juntos. Jamais desistir do Brasil. Vamos para cima, meu povo! Tchau, 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 tchau! E aí tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.